Ai meu Deus, taquadinha, Dendago Gigante, eu aguento! Eu aguento, Dendago! Meu Deus, papai, ajuda eu! Que isso é isso aqui, cara? Cudogo Gigante, rodando aqui! Vai, ajuda nós, Cudogo! Cudogo, Cudogo! Falei todo mundo! Eu aguento, Dendago! Que isso? Vídeo bom, vídeo de hoje! Ai, de vaca, plantão! Começa o vídeo agora! Que o vídeo está muito alto, Dendago Gigante! Eu aguento o vídeo, comece o vídeo! Fala galera que eu vejo com mais um vídeo pra vocês! E bem galera! No vídeo de hoje, mais um vídeo aqui da série Virena Mostra Mods! E galera! Eu estou aqui num mapa um pouco diferente aqui, eu resolvi criar um mundo normal pelo motivo que esse mod aqui, ele é um pouco destruidor e ele estava meio que bugando com o mapa que o Joystick fez, né? Então eu resolvi apresentar aqui nesse mapa aqui mais aberto, né? Cudogo, fala pra eles aí que é mais aberto e pá! E beleza! Galera! É um mod bem simples, porém eu achei bem legal aí pra quem gosta de jogar no Survival e tudo mais, tem seu mundo de Survival e vai ajudar bastante aí vocês aí, né? E beleza! Então vamos pro mod aqui! O nome do mod é Craftables Mobs, né? Que seria você poder craftar tipo vacas, galinhas, macacos e jesuits, borado, capioto pro seu mundo, né? Então, pra você craftar esses mobs aqui, né? É bem simples! Eu não vou ensinar você a craftar os mobs porque vai levar um certo tempo aqui Então pra quem quiser aprender a craftar, vai lá no post do fórum que lá ensina tudo, né? E beleza! Mas então vamos aqui a ver como é que funciona esse mod, né? Então aqui ó, eu já abri aqui no menu as opções aqui, né? Você pode ver que tem bastante mobs aqui mesmo, né? E eu vou mostrar aqui alguns deles pra vocês, né? Eu não vou mostrar todos porque o mod adiciona capirotais tipo, adiciona mais de acho que 70 mil craftings possíveis, né? Então hoje eu vou mostrar 60 mil craftings possíveis, vai ficar um vídeo de dois dias Ninguém assiste vídeo de dois dias Então, vamos lá pro... pro mod, né? Ah, então eu vou pegar aqui alguns animais, né? Vou pegar alguns aqui interessantes aqui ó, que o mod mesmo adiciona Ahn, vou pegar esse aqui Ahn, uma ovelha aqui Um desse aqui, um desse aqui Ahn, um desse aqui Um desse aqui Um desse aqui Ahn, e um desse aqui Parece interessante E esse aqui Beleza, então aqui eu peguei alguns mobs, né? E a gente tem algumas funções aqui, né? Então, quando você craftar os mobs, né? Você pode colocar eles no chão Eles vão virar mobs normais, né? Então ó, eu vou colocar aqui os... o... o... o vampiro O... o bichinho que voa lá, o morcego E ele sai voando por lado aqui, né? Depois tem a vaca vermelha dos cogumelos por lado Coloca ela e ela vira vaca vermelha Depois tem gatinho já domesticado Ele já é seu já Você pode até fazer ele sentar, quer ver? Deixa eu tirar isso aqui da mão Ahn... Tira da mão, ó Você pode fazer ele sentar e ficar em pé já Porque ele já é seu, né? É bem interessante isso também Ahn... você pode aqui colocar a ovelha no chão E ela vira ovelha normal Você pode colocar aqui squid E ele vira um squid Oi squid, tudo bom que você, cara? Você tá morrendo Oi squid Squid Ei squid Ei squid Ei squid Olha pra mim, cara Ei squid Squid, desculpa te colocar na terra, cara Tu tá morrendo squid Não faz isso Morreu Matei o squid Eu matei ele Tá Tá Depois de brincar aqui com o squid A gente tem aqui o O priest Priest é aquele cara lá do... Do priest Do... Do villager, né? Então você pode colocar ele E você mesmo trocar com ele aí, ó Ele troca algumas coisas aí Ai que idiota Você dá o esmeralda e ele vai cantar com o break Não, não, não quero Você pode colocar mais e os outros vão trocar diferente, né? Então... Aí é... A sua... A sua escolha, né? Você pode colocar aqui também aquele charge creeper, né? Que é aquele creeper que... Que vem com... 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 Com proteção de Jesus aqui, né? Aí você bate nele e vai explodir... BOOM! Explodiu tudo Nossa, Kotoku Tu sobreviveu, cara Primeira vez que tu sobrevive as explosões Vamos ver, ó Olha a explosão que esse bicho faz É muito roubada Ai, não matou o Kotoku Ainda bem, cara Ainda bem A gente também pode colocar aqui um... Um Cave Spider Creeper Jockey, né? Ou seja, a aranha da caverna que te deixa envenenado Mais um creeper em cima Mais o Jesus Que é o... Que é o Coringa O Joker Aí eles aí, ó Olha só O creeper anda junto com a aranha, ó Explode aí, mata sua mãe Mata sua mãe Matou Ah, não matou! Tu sobreviveu! Como assim, cara? Como assim? What the fuck? Mata ela, Kotoku Morde ela Ai! Ficou envenenado! Ai! Ai, Kotoku Come carninha Carninha, carninha, carninha pro Kotoku Carninha pro Kotoku Carninha, 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 carninha Carninha, Kotoku Carninha, 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 carninha Caninha, carninha Boa, Kotoku Que é isso? Tá apaixonado agora Ai, 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 ai Lag Isso, calma Isso, pronto Depois a gente tem aqui também O gigante O gigante do Minecraft Que é um mob aí Bem conhecido aí, né? Geralmente ele não Não tem no Minecraft normal, né? Porém ele é adicionado no Minecraft aí Desde a... Da beta Não sei se desde a beta tem Mas se você coloca ele, ó Olha o tamanho do bicho Ele é um pouco grande, cara E se você bater aqui em cima Ele não toma dano Ele só tem perna Ele só toma dano pela perna Mate ele, Kotoku Mostra pra ele que você é forte Vai, Kotoku Morde Kotoku não consegue morder É muito grande pro Kotoku morder Vou pegar aqui uma espada de diamante Pra matar esse... Esse gigante aqui, né? Ahn... Matar ele aqui Mata o gigante Nossa, ele é forte mesmo, hein, cara Ele é forte mesmo Beleza, matou Ahn... Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui Pra poder sumonar Ahn... Tem um witch aqui Ahn... Vou pegar isso aqui pra mostrar pra vocês também Ahn... Então vou pegar isso aqui Ahn... Um villager E... Aqui um super fit também Ahn... Tem aquele... Vou pegar esse... Esse... Como é... Esse aqui, ó... Esse Wither Skeleton Então, ó... Aqui a gente tem um witch, né? Que é aquela... A bruxa, né? Que vai jogar... Que vai encher a gente de... De poção, né? Ahn... Aqui a gente tem uma ovelha normal, colorida E com isso aqui a gente pode... Diminuir o tamanho dela, né? Então você vai clicar com o botão... Com o botão de bater no bichinho E vai... Diminuir o tamanho dele, né? Então você bate de novo... Pera aí... Você bate de novo... Ele vai... Ó... Você pode... Pode ficar clicando aqui... Vai! Vai! Tamanho grandinho! Pequeno, pequeno, pequeno... Vai, 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 vai! Vai, cara! Que é isso! Tu bolada! E aqui a vaca também... Alguns mobs novos já, ó... Você pode fazer tudo virar família aí... Pequeno! Ahn... O villager também, se eu não me engano, dá pra fazer isso aqui... Olha lá, ó... Ficou pequeninho e gigante... Pequeninho e gigante... Pequeninho e gigante... Então... Eu... Aqui tem um Wither Skeleton... Que é aquele esqueleto do... Do Nether bolado lá... Hardcore, né? E... Não, não dá pra fazer ele ficar pequeno ou grande... Idiota! Idiota! Mata a bunda dele, Kotoku! Boa Kotoku! Morde aí, Kotoku! Boa Kotoku! Que isso! Você é muito matador de Wither Skeleton! Ahn... Vamos ver o que mais que a gente tem aqui de interessante, né? Ahn... O mod também adiciona algumas coisas pra gente que é um arco... E um bloco novo que eu... Deixa eu pegar ele aqui... Cadê o bloco novo aqui? O bloco novo tá... Aqui! Boa! Boa! Então... Ahn... Como é que funciona isso aqui, né? Ahn... Esse arco ele vai atirar mobs, ou seja... Ahn... Vamos supor aqui que você tenha... Ahn... Vamos pegar aqui alguns mobs aqui... Ahn... Pra gente poder atirar eles, né? Ahn... Beleza! Então aqui eu tenho o arco, né? E... Como é que funciona a mecânica do arco aqui, né? Como todos os arcos... Ele sempre vai atirar o que tiver em primeiro aqui, né? Então como tá o Creeper... É... Charger... Ele vai atirar o Creeper Charger, né? Então eu vou pegar aqui... Ahn... E vou atirar... E onde o arco cair... Oh! Não caiu aqui, cara! Oh! Esse aí tá me tirando, ó! Oh! Tá batendo a parede invisível aqui! Quebra a parede invisível! Pronto! Tem mais um aqui! Espere aí, cara! Espere aí, cara! Não, não, não! O Kotoku tá aqui! Ahn... Que sorte! Ele matou o Kotoku! Então, ó! Eu vou atirar aqui no chão, ó! E onde ele... Era pra ser assim, né? Onde ele bater vai spawnar o... O mob, né? Então tipo, se eu tacar lá pra frente... Spawnou aqui! É! Não é muito certo esse negócio não, né? Ahn... Vamos colocar aqui então pra... Pra esse aqui... Vamos colocar aqui pra... Pra atacar... Estacar slime, né? O slime também tem uma mecânica bem interessante... Que aqui, ó! Você tem vários tamanhos de slime possíveis, né? Então, ó! Quer ver, ó! Aqui, ó! Vários tamanhos de slime... Então você pode aí pegar... Desde o maior que é... Esse aqui que tá aí no chão, ó! Que é gigantão mesmo! Ahn... Pro menor... E pro menor... E pro menor ainda... E pro filhotinho desse aqui que é menor que ele ainda, né? Ahn... Isso aqui pode ser útil pra você... Tipo... Vamos supor que tem muito creep em algum lugar... E você pega isso aqui... Quer ver, ó! Deixa eu pegar aqui... Ah! Tô bugando! Ah, meu Deus! Isso aqui... Vamos pegar aqui... Ahn... Tem muito creep em algum lugar, né? Vamos pegar aqui um desse aqui... Vamos pegar bastante creeper aqui pra gente spawnar... Cadê o creeper? Aqui, ó! Então vamos supor que tem muito creeper... Tipo aqui assim, ó! Muito creeper aqui assim... E a gente pega e taca um ocelote ali... E o ocelote vai... Vai lá e espanta todos os creepers, né? Isso pode... Pode ajudar aí você em alguma coisa, né? Ahn... E por último aqui... A gente tem esse bloco aqui... Que é o animal display shade, né? Que eu achei um bem interessante aí também... Que você pode... Criar aí... Mobs... Tipo... Réplicas de mobs, né? Ou seja... Você vai colocar isso aqui... Aqui no chão, né? Ahn... Eu vou pegar aqui um mob qualquer... Vamos pegar aqui um cotoco... Um cotoco... Não... Um iron golem... Vamos pegar um iron golem... E um cotoco... Cadê o cotoco? Um cotoco pronto já... Cotoco pronto é cotoco de coleira... Beleza... Então eu vou colocar aqui, ó... Vou abrir aqui... Vou colocar aqui um cotoco... Liguei, beleza... Vou ativar esse advanced settings... E eu posso, tipo... Deixar um cotoco... Girando... Ahn... Um cotoco gigante... Vou colocar um cotoco gigante aqui... Ahn... Opa... Pronto... Um cotoco gigante... Pronto... E agora a gente tem um cotoco gigante... Girando... Pronto... Já era... Cotocolândia... Já era... Temos um cotoco gigante... E você pode personalizar do jeito que você quiser... Muito, muito legal mesmo... Essa mecânica aí... Que fizeram aí... De colocar isso... Ahn... Você pode colocar aí qualquer mob que você quiser, né? Um Iron Golem aí... Você pode colocar ele pra girar pro outro lado... Pode mudar a posição dele... Pode, tipo... Colocar lá longe... E... Lá em cima... E sei lá... Aqui, ó... Tipo... Onde eu coloquei ele, tá ligado? Tipo... O bloco tá aqui... Mas o mob tá aqui, entendeu? Aí você pode meio que fazer tipo... Uma proteção pra ninguém saber onde tá o bloco, né? Ué... Cadê? Ai, tá aqui... Ahn... E colocar ele meio que... Que meio que... Que em cima aqui meio que tivesse... Pra assustar mesmo as pessoas... Tipo... Aqui assim, ó... Beleza... Ele tá aqui, ó... Ele tá girando ali, mas... Vamos tirar aqui o... O giro dele... Pronto, tirei... Ahn... Ele vai ficar ali assim... Ahn... Parado... E tu vai pensar assim que tu tem um bicho bugado aqui, né? Barra time sete zero... Para tirar... Opa... O ponto time sete zero... Não... Barra time sete zero... Barra time sete zero... E... Beleza... Então... Basicamente o mod é esse, galera... Não é um mod tão complexo assim... Porém é um mod bem legal aí... Que você pode usar no seu survivor... Ahn... Tá bem difícil achar mods pra versão 1.5, galera... Bem difícil mesmo... Achar mods bacanas assim, né? Porque mods sempre vai ter... Mas eu tô... Eu sempre procuro achar mods bacanas... Então... Tá um pouco difícil... Ahn... Eu tô tentando começar uma série nova... De... Ahn... De um outro... De um outro mod aí... Deixe as gestões aí pra mim nos comentários... E me digam umas coisas... Umas coisas aí, né? O mod do Dragon Block C atualizou... Vocês querem que eu traga novos updates... Falando que atualizou... E mostrando pra vocês do Dragon Block C? Ou vocês acham que a série já tá bom demais... E não precisa mais de updates aí, né? Porque como vocês sabem... A série do Dragon Block C acabou... E até agora eu não trouxe mais nenhum vídeo... Falando sobre os updates, né? Então se vocês quiserem... Deixa aí no comentário... E não esquece de dar seu like... Seu favorito... Que isso vai me ajudar muito... E é isso... Muito obrigado... E até o próximo vídeo... Fui galera... Tchau... Dá tchau Creeper... Dá tchau Creeper... Dá tchau pra eles... Creeper... Dá tchau... Fala pra eles aí... Como você... Kotoku... Não grita assim que... Isso me assusta, cara... Vai tomar flechada de ocelote... Flechada... Sumiu... Transformou Kotoku ocelote... Kotoku virou... Kotoku virou ocelote... Fazer ocelote virar... Virar um Creeper... Vem cá, ocelote... Vem cá, ocelote... Vem cá, ocelote... Vem cá, ocelote... Ah... Não virou... Fazer isso aqui virar outro Creeper... Kotoku sumiu, cara... Kotoku sumiu, cara... Kotoku sumiu... Ó, vou fazer virar um ocelote... Ah... Virou... Sumiu, cara... Sumiu... Você pode substituir mobs... Que isso... Então é isso... Muito obrigado... E até o próximo vídeo... Fui galera... Tchau...